Vou ler uma carta enviada pelo Coordenador-Geral do Centro de Referência em Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Biel Rocha. Senhoras e senhores, autoridades presentes, companheiras e companheiras de caminhar, amigos e amigas de Juiz de Fora, vocês não imaginam a frustração que estou em não poder estar ao lado de cada um de vocês neste momento histórico para os movimentos populares de Juiz de Fora. Compromissos em Brasília, na verdade compromissos com o Brasil, tiram-me hoje da minha terra natal e obrigam-me a justificar esta ausência. Minha tristeza nesta vastidão do Planal Central, entretanto, é logo superada pela alegria, digo até pela euforia de saber que este centro de referência em direitos humanos que hoje inauguramos é um marco. É um gesto concreto que se traduz nesta vitoriosa parceria entre a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o povo de Juiz de Fora, tão bem representado neste convênio, capitaneado pelo IEC com o apoio do Unibagos. Por fim, é importante que se faça justiça e diga que este centro de referências em direitos humanos só tornou-se realidade diante das prioridades sociais do governo da Presidenta Dilma, graças à competência, carinho e obtinação da Ministra Maria do Rosário e da imprescindível participação direta e organizada do povo trabalhador da nossa amada Juiz de Fora. A luta continua, agora, com mais este grande instrumento em nossas mãos. Um grande abraço a todas e a todos. Brasília, 13 de fevereiro de 2012, Piau Rocha.